Hoje a noite é a partir das 21 horas, lá no H2O, no bairro Alicrim E a prestigiar essa festa linda, maravilhosa Com a Dalvenor, bicho papão do brega, esquema de dois Antônio, grupo Aziz, Itacísio, Ibama, doce do sol Valeu Aziel, Aziel marcando presença hoje lá, filmando aquela galera linda, maravilhosa Lá no espaço H2O, no bairro Alicrim A partir das 21 horas, Alicrim é já o seu ingresso No valor de 10 reais aqui no carro de sol Aê galera, é hoje, é hoje galera A partir das 21 horas Eu tô no Tomei Gaia, liguei pra ele Besta, você não é sozinho não, eu também sou Eu tô no Tomei Gaia Aê 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 O mundo do ano, pra quem contar a história da ponta mais sorrida. Embrandador Sedução, esquema de dois, a pôr de Grupo Aves. É hoje, galera, é hoje a noite, não se passa a cabeça do bairro Alicrim. Vem adquirir seu ingresso aqui no carro de som, por apenas R$10. E vem a curtir essa festa maravilhosa, a festa aqui. Presença marcada, galera. Jardal Romão, bicho papão do brega, taxis, embrandador Sedução, esquema de dois, a pôr de Grupo Aves. Só não vai dar praia, galera. Está a ser realizado. É o teste, representou conhecer o maior povo de distância. Eles, o povo rei, venha trocar a sua história, venha participar. Vítor e penetra. Vai marcar o presente hoje à noite, no segundo turno, no frente do bairro Alicrim. Adquirir o nosso ingresso no valor de R$10. Vem a curtir o bicho papão do brega, taxis, embrandador Sedução. A capeta do Bairro, a sensação, esquema de dois, a pôr de Grupo Aves. A pôr, supermercado e o baratinho da Cibar de Nova. Autopeças, bem-vindos. Autopeças, bem-vindos. Autopeças, bem-vindos. Autopeças, 2 em 12. É hoje a noite, segundo cor do feste, lá no bairro Alicri, segundo cor do feste, meu pontinho, o papão brega, a tal redor, tá assistindo a dança e doção, esquema de dois, o papão e o grupo A, a galera da Única Seterena, é hoje a noite, vai um bequinho atrás, é hoje a noite, e sem cor do feste, com a tal redor, com a tal redor, doce e sedução, esquema de dois, em grupo A, aquele corno que, de uma certa forma, anda aí desiludido, vai lá participar e inventar sua história, hoje lá no Corno Fest, é hoje galera, presença marcada, aquele abraço, valeu pelo apoio garoto, É hoje, galera do Vida, é hoje, é hoje a partir das 21 horas do bairro de Vigalé, do Espaço H2O. Venha participar dessa festa maravilhosa do Espaço H2O. Acorde os louco árbitro, venha o prestigiar, venha o prestigiar, que conheceu todo o rei de instância. É hoje a noite, galera, venha botar essa história. Alô, galera, alô, galera, é hoje, vem adquirir aqui seu ingresso. Amor, não, por favor, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Não conhecia a história do Corno Viejo. Estamos fazendo isso por Paim, Raziel e todos os outros que ainda virão. E para a bola na área. Só estou dando apoio e patrocinadores. Para a bola. Não prestigiar. Vitamás e Grupo Vida e Mexe Dentro da pele de um leão se esconde com o coração, sobretudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar, quando o amor traz enganos. Amada minha, você é tão fria, eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brinco, vai me esquecendo. Você sai de casa e não vê, estou pedindo a você, pra me tirar do deserto. Tenho que abafar esse amor, é pra tragar minha dor. E peito aberto, eu juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo.